Bom, nós sempre esperamos o pessoal do Palácio das Pratas fechar as portas pra gente poder gravar, mas hoje não teve jeito, né, Otávio? Não teve jeito. Ah, não teve jeito, a gente vai gravar com o pessoal comprando mesmo. E é bom que você veja como as pessoas realmente vêm, trabalham, procuram, né, algo pra fazer pra que renda dinheiro. Então, se você quer comprar aqui no Palácio das Pratas, no atacado, é só vir. Aliás, pode comprar no cartão. Pode comprar no cartão, sem juros, em três vezes. Pronto, tá aí, pra você realmente ficar muito bem na vida. Quer ver, por exemplo, já vou te dar uma ideia aqui, que nas compras à vista, acima de R$ 45,00, você ganha esse kit aqui da revendedora. Tá super legal isso aqui, né? Agora, o brinquinho da Milena, acredite se quiser, abaixou mais ainda o preço, Otávio? R$ 0,58. R$ 0,58. Acima de quantas peças já é atacado? R$ 10 peças, R$ 30. Já é atacado, você pode vir e comprar. Olha, tem muitas peças, muita variedade. Esse mostruário aqui com 50 peças custa R$ 8,90. Vamos andando rapidinho, que eu quero mostrar pra você outras promoções, como esse anelzinho aqui, ó, de pérola. Quanto? R$ 0,96. Ah, é baratinho, baratinho, né? R$ 0,96 é preço de atacado, hein, pessoal? É a que vende embalagem também. O que você comprar e não vender, vocês trocam, né, Otávio? Eu troco tudo que não vender. Tudo. Aqui, tercinho, olha que gracinha. R$ 2,88, o tercinho que vende bastante. E tem os conjuntos também, que eu vou mostrar já já pra você, pelo mesmo preço, que tá ali, ó, R$ 2,88. De segunda a sexta, das 9h às 6h, sábado, das 9h às 2h, no Largo do Paissão, do 51h, no centro, que é pertinho do metrô Erga Baú. Mas tem Palácio das Pratas também, na Rua Domingos de Moraes, 1210, pertinho do metrô Vila Mariana. Telefone qual é, Otávio? 2, 2, 2, 7 mil. Palácio das Pratas. É.